Boa noite pessoal do Fiscaliza Mogi, nós estamos no mês das mulheres, nós fizemos um convite para a nossa atual deputada estadual, Janaína Pascoal, para que ela participasse aqui com a gente, ela aceitou o convite, a qual agradeço muito, Janaína, é muito gratificante ter uma colega de profissão, uma professora e uma pessoa tão ativa na política como você aqui no Fiscaliza nessa noite. Então, para abrir no mês das mulheres, a gente já fez uma live aqui, eu tentei fazer duas lives que caiu, mas a gente é brasileira e não desiste nunca, e a gente vai dar seguimento para esse mês, tratando do que é importante para o Fiscaliza, que é a representação feminina na política e os assuntos de interesse municipal, estadual e federal também. Então, Janaína, eu quero abrir a sua tela aqui para que você se apresente, por favor, para quem não te conhece. E muito obrigada pela participação aqui hoje. Bem, eu que agradeço, Jaqueline, é uma honra poder participar desse diálogo. Eu sou, meu nome é Janaína Pascoal, nascida, crescida, nunca saída, sempre morei aqui no Estado de São Paulo, na capital, nasci na Zona Leste de São Paulo, hoje moro na região central, estou deputada estadual, mas sou advogada, muito embora esteja afastada do exercício da profissão agora para dedicação integral ao mandato, sou professora de Direito na USP, licenciada em função do mandato, fiz doutoramento em Direito Penal, livre docência em Direito Penal, desenvolvi várias disciplinas na Universidade de São Paulo, tanto na graduação como na pós-graduação, além das cadeiras, assim, das disciplinas inerentes ao Direito Penal mesmo, desenvolvi disciplinas ligadas à segurança pública, aos conflitos religiosos, à bioética, e é isso, né, ao longo do nosso diálogo eu vou poder explicar mais detalhes, sobretudo sobre a minha atuação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Janaína, a gente pegou um período, o período em que nós tivemos o impeachment da Dilma foi crucial, acho que, para a sociedade brasileira, porque foi um período que se clamava muito por representação feminina, a gente conseguiu ter uma presidente, mulher, né, e todo aquele embate a respeito da saída dela, o seu ingresso ali, junto com o Miguel Reale, Hélio Bicudo, né, para poder construir esse pedido de impeachment, que foi abraçado de uma, saiu do cargo de presidente, quem assumiu foi o Michel Temer posteriormente, eu queria que você contasse para a gente como que foi esse cenário, porque até aquele momento nós tínhamos ali, Lava Jato correndo junto, vocês também nessa militância para poder afastar a presidente, como que surgiu isso, Janaína, e como que você viu essa necessidade de interferir, de falar assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, preciso me juntar com outras pessoas que pensam como eu, que têm a mesma linha de argumentação e lutar por essa causa? A bem da verdade, né, o, o, por ser, eu entrei na USP com 17 anos de idade, né, porque foi lá que eu me formei, fiz as minhas pós-graduações também, prestei concurso muito cedo para ser professora, e o ambiente universitário é um ambiente muito dominado pela esquerda, então, desde muito novinha, né, eu experimentei, vamos dizer assim, o autoritarismo do pensamento esquerdista, porque eu respeito todo tipo de pensamento, todo tipo de opinião, mas eu não respeito a imposição de ideias, né, eu acredito muito que as pessoas devem ter liberdade de expressar o que pensam, de debater as ideias com outras pessoas, de serem ouvidas, de estudarem, mudarem de opinião, então, eu gosto muito dessa liberdade, e dentro da USP isso era muito difícil, né, seja como aluna, seja como professora. O policiamento, né, sobretudo por parte dos colegas, já no momento que eu era professora, o policiamento era maior por parte dos colegas do que por parte dos alunos. O policiamento é muito forte, ainda mais no meu caso, que eu tenho um pensamento mais conservador, sou contra a legalização de aborto, sou contra a legalização de venda de drogas, defendo, assim, que a questão do álcool também tenha algum tipo de regulamentação, né, não acho certo fazer propaganda de álcool na televisão, não quero pessoas bebendo muito jovens, então, eu tenho um pensamento mais conservador. Esse pensamento na USP, ele era muito minoritário, e eu passei, assim, grande parte da minha vida tentando sobreviver naquele ambiente, né. Quando o petismo chega ao poder, essa dominação se fortalece. Então, eu vi, né, o ambiente universitário tomado pela esquerda, a imprensa tomada pela esquerda, a classe artística tomada pela esquerda, eu falei, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar, né, naquele momento havia um retrodescimento muito forte da ditadura na Venezuela, e os políticos de esquerda dizendo que a Venezuela era uma democracia, então, eu falei, meu Deus, eles querem fazer isso conosco, né, e eu sempre fui muito estudiosa, muito atenta às notícias, e eu comecei a perceber movimentações estranhas, coligações estranhas de políticos com empresários, algumas empresas que começaram a crescer muito no governo petista, a aniquilar com a concorrência, e tive a oportunidade de assistir no Estadão uma palestra de uma blogueira cubana, e eu fui porque eu sempre me interessei por estudar os regimes de esquerda e o totalitarismo da esquerda, na verdade, os totalitarismos em geral, e eu liguei no Estadão, eu falei, olha, eu quero assistir a palestra da Ioane, né, eles disseram, olha, não, tá lotado, eu falei, por favor, me encontre um lugarzinho, eu lembro que eu peguei um táxi, assim, e cheguei esbaforido, eles me arrumaram uma cadeira, e me chamou muito a atenção quando a Ioane falou, olha, eu fico chateada com o governo brasileiro, que não nos apoia, né, em Cuba, que apoia o regime de Fidel, mas eu tenho um agradecimento a fazer, né, o porto que o Brasil construiu em Cuba, enfim, porto que o Brasil construiu em Cuba, eu nunca soube do Brasil construir porto em Cuba, nem obra, foi aí que eu comecei a puxar, né, o novelo ali, falei, peraí, eles estão fazendo obra no exterior, né, a Lava Jato já vinha correndo, eu acompanhando os movimentos, vendo as notícias, as investigações referentes ao petrolão, a empresas, né, vou falar aqui, porque é de conhecimento geral, Odebrecht, obras feitas com financiamento do BNDES, eu falei, gente, tem que estar errado isso aí. Então, eu fui investigando, tive acesso à investigação do tribunal, do Ministério Público de Contas da União, mostrando que houve empréstimos vedados de bancos públicos para financiar essas obras, né, no exterior, para financiar essas empresas escolhidas a dedo, então, eu entendi que era necessário a gente fazer alguma coisa, né, seja por esses, essas coligações, né, essas conexões, seja pelo autoritarismo, e eu comecei a procurar pessoas que pudessem me, me apoiar, vou espirrar aqui, desculpa, desculpa, me apoiar nessa causa, eu redigi uma acusação, né, eu mostrei que havia elementos para a caracterização de um crime de responsabilidade, mas, assim, as pessoas liam, me davam razão, mas falavam, olha, Janaína, eu acho que não vai dar certo, entendeu, que é muita exposição, que é muito risco, algumas alegavam que não queriam prejudicar a sua carreira acadêmica, outras alegavam que não queriam prejudicar os seus escritórios, outras alegavam que as famílias não gostariam, e eu falei, bom, eu vou ter que encontrar alguém, né, e nessa de bate na porta de um, bate na porta de outro, um advogado que se formou na São Francisco também, estava comigo no escritório, eu acho que não tem problema dizer, do professor Modesto Carvalhosa, né, que naquele momento leu a minha peça, concordou com ela, mas não quis participar diretamente, e estava com o doutor Modesto, o advogado Tiago Neves, que se formou no Largo de São Francisco, que esteve comigo numa comemoração, né, do 11 de agosto, e naquela conversa eles disseram, você já conversou com o doutor Hélio Bicudo? Aí eu falei, olha, eu conheço o doutor Hélio Bicudo, da história, do trabalho dele, mas eu não o conheço pessoalmente, e a casa do doutor Hélio era literalmente na rua de cima do escritório do doutor Modesto, e aí eles telefonaram para o doutor Hélio, e disseram assim, olha, eu estou aqui com uma pessoa que quer tomar uma providência com relação à situação do país, o senhor atenderia? Doutor Hélio deve ter perguntado quando, porque eles responderam agora, nesse instante. Aí eu fui, naquele instante na casa do doutor Hélio, ele abriu a porta, eu entrei, eu expliquei para ele que eu achava que alguém tinha que fazer alguma coisa, que o país estava indo para o rumo de uma Venezuela, que eu estava disposta a entregar a peça que eu tinha redigido para ele, se ele quisesse apresentar, ou apresentar junto. Aí ele falou, olha, eu estou impactado, porque eu estou vendo tudo o que está acontecendo, e eu não me conformo que demorou tanto para alguém me procurar. Mas, deixa eu ler com calma o que você escreveu, e eu te ligo. Aí deixei o meu telefone. Como eu já tinha recebido muitos não, muitos não, eu não estava com esperança de que ele me ligasse. Mas não passaram-se 24 horas, ele telefonou. Eu nem acreditei. Eu já estava preparada para ele dizer, olha, não vou entrar nessa canoa furada. Ele falou, vamos fazer. Aí me deu assim, um frio na barriga, eu falei, mas eu quero entender, o senhor quer ficar com a petição, o senhor assina, e o senhor apresenta como se fosse sua, ou o senhor quer fazer junto? Ele falou, não, não, vamos fazer juntos. Entendeu? E começou. Então, foi uma ideia de que, e era muito interessante, porque eu achava que eu tinha que estimular alguém a tomar essa medida. Eu nunca achei que seria eu mesma. e é legal falar isso na Semana da Mulher, porque eu mesma demorei para perceber que a pessoa a tomar a iniciativa haveria de ser eu, porque eu ainda me via como bastidor, como alguém que ia levar o trabalho feito para algum homem, vamos dizer assim, tomar as rédeas, entendeu? E houve ali, da minha parte mesmo, eu fiquei incrédula de que eu poderia ser essa pessoa. E fiz, e com a graça de Deus, deu certo, e eu faria de novo, porque eu acho que aquele processo, ele foi determinante para o futuro do país. Umas coisas que você citou aqui que é muito importante, eu acredito muito que a educação estava institucionalizada mesmo. Quando você ia para uma aula de história, eu estou falando da minha posição, eu acho que é assim, na minha visão, o papel do professor é de abrir o seu entendimento para que você tome partido, que você escolha o lado que você quer. Mas, eu estudei só na escola pública, eu nasci na Zona Sul de São Paulo, permaneci até meus 18 anos ali na região do Ipiranga, e era muito tendencioso mesmo nas aulas, porque tudo levava a crer, e foi muito engraçado porque eles colocavam como se o capitalismo, quando estudava a questão da influência dos Estados Unidos, era o vilão, que o capitalismo, a gente entendia que o símbolo da besta era o capitalismo, porque isso era colocado em sala de aula, que o capitalismo era o vilão. E hoje a gente percebe que todos os sistemas têm as suas falhas institucionais, não tem como a gente falar que o capitalismo é perfeito, ou que o comunismo é imperfeito, não sei, ele nem foi aplicado de forma eficiente no mundo para a gente poder tomar um partido de se funciona ou não, porque até agora a gente não tem resultado efetivo, a gente só tem reclamações e pessoas que querem fugir desse sistema, então não tem como ter um partido positivo em relação a isso. Mas nas escolas, elas tinham essa tendência a te jogar para acreditar naquilo que estava nos livros e os livros estavam com a posição de que o comunismo era perfeito e que o capitalismo era o mal, era o ópio do povo, na verdade. Então, eu como estudante de direito acompanhei a questão da Lava Jato, nunca fui de apoiar o petismo, cresci numa polarização muito grande em São Paulo, você sabe, ou era PSDB ou era PT, você não tinha tempo na via, hoje as pessoas já têm essa visão de que eu vou escolher uma pessoa independente do partido dela, deixa eu analisar, mas antes a gente não tinha isso, era muito dois lados, pronto e acabou. E assustou muito quando a gente viu todo esse impacto e ainda mais, assustou para as estudantes de direitos e no ciclo que eu estava de estudantes mulheres, assim, meu Deus do céu, uma presidente mulher vai ser caçada, Jesus amado, a gente só teve isso com colore e já foi tão impactante, imagina com uma mulher, o descrédito que a mulher na política vai receber por conta desse impacto, né? E foi muito interessante quando a gente viu a sua postura, porque independente de qual lado, aqui eu quero deixar isso muito claro, uma coisa que eu admiro numa pessoa é quando ela defende um posicionamento, seja você de esquerda, de direita, eu acho que a pessoa precisa ter conteúdo para defender o que ela acredita, eu acho que isso é um ponto muito importante, e posicionamento firme. Então, os reflexos disso, tanto que o resultado foi aí, foi apresentado, né? A Dilma não continuou sendo nossa presidente naquele período. E vale dizer, muita gente fala, ela foi inimiga da presidente, criaram uma tese de que existe uma conspiração, que não cabe a mim analisar esse cenário, mas cabe a mim dizer que, embora vocês tenham apresentado a denúncia, não foram vocês que julgaram, não foram vocês que apreciaram, então foi um conjunto de pessoas que decidiu junto sobre o futuro da presidente. Então, se não existisse indícios de cabimento, não teria passado. E o que eu vejo muito hoje na questão da mulher, Janaína, eu até vi uma publicação sua, eu sou mãe solo, né? Eu moro sozinha com meu filho, vibrei com a decisão do Congresso que ampliou os direitos da mãe solo, mas o que você publicou me fez refletir bastante sobre o impacto disso, realmente eu não tinha parado para pensar nesse outro lado, porque infelizmente a sociedade brasileira é assim, a gente precisa evoluir muito, isso é uma questão de médio a longo prazo, não acredito que seja de imediato, mas as pessoas tendem a se apropriar dos direitos de uma forma negativa, então assim, se eu tenho direito, eu vou usar ele, embora eu pudesse evitar isso, embora eu pudesse evitar receber um Bolsa Família, embora eu pudesse evitar receber um determinado auxílio, mas não, eu vou me esforçar para depender desse auxílio porque é de graça, as pessoas têm isso na cabeça e a reflexão que você fez naquela postagem me fez pensar também, falar assim, realmente, qual que é a saída, o que a gente pode fazer, Janaína, para garantir os direitos das mulheres, mas não exercebar isso de uma forma pejorativa que venha desconstituir, por exemplo, a família que é um pilar da sociedade que você mencionou realmente na verdade, porque hoje a gente tem uma tendência, as mulheres têm a opção de fazer fertilização, de se tornarem mães sem a necessidade de ter um companheiro, de ter um pai ali e eu acredito que o papel do pai ele é muito importante, eu sou separada, mas eu dou toda a abertura para o pai do meu filho estar presente na vida dele porque eu sei que nada vai substituir aquele pai, mas a sociedade tem mudado, não sei, ser evoluído ou ser caído em retrocesso porque não cabe a mim julgar, eu tenho a minha opinião formada, mas eu acredito que a gente precisa achar uma linha de equilíbrio, como que você enxerga isso, o que você pode ressaltar para a gente dessa postagem porque eu achei interessante demais e até por ser mãe solo eu me interessei pela sua postagem. É, o que que acontece? A gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes ideias bonitas, finalidades nobres podem criar distorções, então é óbvio que é muito mais difícil criar um filho só, seja a mulher criando um filho só, seja o homem, é difícil, né, você dividir, dividir tudo, dividir o trabalho, dividir as despesas, dividir o medo, né, quando a criança adoece, por exemplo, então é você ter uma parceria, né, até para debater qual é o melhor caminho quando a criança apresenta qualquer situação, qualquer mudança de comportamento, então ter duas pessoas, né, ter um par ali cuidando de uma criança faz toda a diferença. Por ser mais difícil, esses deputados, esses parlamentares entenderam por fazer um programa para ajudar essas mães que criam seus filhos sozinhas e decidiram fazer isso como um presente de dia das mulheres, mas eles não pensaram que no longo prazo pode ser um desestímulo a você constituir esses núcleos familiares, a você manter, não dá para a gente afastar a possibilidade das mulheres serem, inclusive, pressionadas afastadas por homens violentos, eventualmente até inescrupulosos, a se apresentarem como mães sós, né, eu, eu, eu promovi um debate na Assembleia sobre sistema carcerário e eu convidei um ex-aluno meu, que hoje é delegado da Polícia Federal, para dar a palestra. Ele revelou uma situação na palestra que depois foi confirmada por deputados, colegas de Assembleia que são pastores, que eu me choquei, de mulheres que meio que são obrigadas a engravidarem de homens presos por causa do auxílio-reclusão. Então, olhem lá, quando se criou o auxílio-reclusão, também foi com o objetivo nobre, não foi para premiar quem pratica crime, foi para evitar que aquela criança, filha de um homem ou de uma mulher que esteja preso, que aquela criança fique ao Deus dará. Então, o objetivo foi nobre, olha, vamos socorrer essa criança para ela também não ter que cair no mundo do crime, para ela... Só que o que aconteceu? Esse auxílio passou a estimular homens ligados ao crime, homens violentos, a submeterem mulheres a engravidarem para conseguir esse dinheiro para eles. Então, assim, a gente tem que entender que todo tipo de estímulo financeiro pode ter um desvio. Então, nós temos que pensar em todas as hipóteses e só pesar, se os benefícios são maiores do que os danos, sabe? é muito melhor trabalhar a educação para, por exemplo, você é mãe solo, né? Mas você é uma mulher que correu atrás, foi estudar, entendeu? Percebeu a importância de se preparar. A gente tem que despertar esse lado nas meninas desde pequenininhas, né? E ainda há famílias de todas as classes sociais, isso não é, não é, assim, restrita a nenhum grupo que criam suas filhas para encontrarem um marido, para encontrarem alguém, entendeu? E não tem nada pior para fazer por uma mulher do que isso, né? É óbvio que todos nós, seres humanos, queremos ter alguém, né? Para amar, para sermos amados, mas a gente tem que ter aquele preparo, aquela força de vontade, educação, independência profissional, para estar com uma pessoa pelo vínculo afetivo, né? Porque a gente gosta da pessoa, porque a pessoa gosta da gente, e não para se encostar, entendeu? Não alguém para sustentar. Então, toda vez que um pai e uma mãe estimulam uma filha, né? Mais na perspectiva física, mais na perspectiva da beleza, eu não tenho nada contra a beleza, nada disso, mas, assim, quando a gente dá muito valor para um lado, desprestigia o outro, achando que vai encontrar alguém, né? Você, na verdade, está tornando uma mulher dependente, uma mulher suscetível, suscetível de violência, inclusive, física, porque ela vai depender. Então, assim, eu acho que é uma mudança de mentalidade, né? Eu tenho muita preocupação, veja, eu não sou contra as políticas sociais, eu não sou contra os auxílios, mas eu sou contra toda política que finda por acomodar as pessoas, que finda por deixar as pessoas no estado em que elas estão. Tem que ser políticas que ajudem para a pessoa se alavancar e não para ela permanecer naquela situação. Anaína, é interessante isso que você está falando, porque, assim, eu como mãe solo, eu preferia mil vezes, né? Porque, assim, o que eu encontrei de dificuldade? Quando veio a pandemia, eu prestava serviço para o escritório de advocacia, eu tive que parar porque eu não tinha com quem deixar meu filho. A gente tem duas realidades, a gente tem aquela idade, aquela mãe, que tem o respaldo da avó, da criança, né? Da mãe, da avó paterna, da avó materna, que tem ali pessoas para olhar a criança. E quando eu me vi falando assim, eu não tenho ninguém com quem deixar meu filho, e todo mundo olhava como se aquilo fosse um absurdo. Não, é possível, você não tem ninguém com quem deixar o seu filho. E é a realidade de um grupo de mães, né? Aí você tem, por outro lado, o que eu presenciei muito durante a pandemia, mulheres que tinham sua união estável, que tinham condições ali, que você estava vendo que estava passando por uma situação difícil, porque todo mundo foi afetado pela pandemia, mas tinha um certo patamar financeiro, mas estava alegando ser mãe solo para conseguir o benefício de 1.200 reais. E aquilo levou essa reflexão e eu pensei assim, olha, o que me ajudaria? Para mim, Janaína, também sou contra o assistencialismo que te amarra, eu acho que tem que ter política pública de assistencial provisória, até que a pessoa se levante e ela consiga caminhar com as próprias pernas. é muito melhor investir em educação, vamos trabalhar a escola integral, vamos, aqui em Mogi das Cruzes nós temos um grande problema, a gente não tem a delegacia da mulher 24 horas, é um absurdo uma cidade como Mogi das Cruzes, vamos melhorar esse tipo de política, isso que você falou é muito importante porque eu escuto muito de diversas mulheres, homens que falaram para mim, poxa, Jaqueline, você é bonita, você é estudada, mas você tem que encontrar um parceiro que tem condições de sustentar, e aí até você explicar para a pessoa, olha, eu não sou feminista, mas vamos lá, se for para estar com alguém eu quero estar porque a pessoa me dá um conforto emocional, não um conforto financeiro, eu quero alguém para soar comigo, mas eu não abro mão de ser advogada, eu não abro mão de ter a minha profissão e de me autossustentar, porque o que a gente mais vê hoje em dia é mulher que fala assim, eu estou sofrendo violência, mas eu não vou sair de casa porque eu não sei, eu não tenho para onde correr, eu não tenho trabalho, eu nunca fiz nada, sempre fui dona de casa, cuido dos meus filhos, não tenho casa, não tenho estrutura familiar, e aí você vê que muita mulher acaba morrendo, acaba se submetendo a situações horríveis, degradantes, por conta de falta de estudo e de falta de condição familiar, de estrutura familiar, e aí, por isso que eu achei interessante a sua postagem, porque eu acho que tem sido colocado muito descanteio a importância da estrutura familiar, porque a família é a base, se você cresce num seio familiar, onde as pessoas dizem para você assim, você é bonita, não precisa estudar não, não, foca, faz um cursinho aí, mas só para dizer que você não tem, mas tente encontrar um homem rico, um homem que te sustente, eu acho que a decadência social para a mulher já começa a partir daí, eu não sei se você tem mais seguidoras ou seguidores homens, não sei se você tem mais, mas, por exemplo, eu sempre falei para as minhas alunas, cuidado com aquele cara que aparece de carrão, entendeu? Com aquele cara que aparece como muito bem sucedido, porque o que tem estelionatário, olha, e eu falo na condição de advogada, que conhece muito do direito penal, o que eu conheço de mulher que caiu malada de estelionatário porque tinha carrão e o cara alugava o carro para ficar aí desfilando e ainda pegava o nome da menina que tinha o nome limpinho, ainda abria empresa, a menina feliz que ia ser sócia, quando via estava com o nome todo aniquilado, então, assim, tem que se preparar, entendeu? Ter a sua independência e estar com alguém porque gosta desse alguém, independentemente de questão econômica porque é muita ilusão, entendeu? E eu sempre falei isso para as minhas alunas porque eu vi muita mulher, muita mulher, né, entrar nessas, nessas, nessas araras, né, nessas enrascadas e quando viu já estava ela cheia de dívida que não era dela, isso quando as mulheres acabaram não praticando algum tipo de licitude no trabalho para dar dinheiro para esses homens que eram só fachada, entendeu? Então, assim, a maior segurança é investir em si, né, na sua educação, né, eu sempre brinquei com as minhas alunas, procura um colega estudioso, ainda que não tenha nada, mas estudioso, dedicado, que você veja que é trabalhador, vale mil vezes mais do que um que aparece com um carrão que o carrão pode não ser dele e o problema vai ser maior. Janaína, entrando em outro assunto polêmico agora, né, foi muito interessante a campanha para governador, porque a gente viu o Dória ali se colocando como o Bolsodória, apoia o Bolsonaro, fez todo aquele teatro, que para mim é um teatro, quando a pessoa não tem posicionamento e não segura esse posicionamento, eu enxergo como teatro e não adianta falar que eu estou errada, porque essa é a minha opinião, gente, aí eu estou colocando aqui minha opinião agora. Passado um tempo, né, nós entramos nesse período de pandemia e teve uma restrição tremenda, né, na questão comercial, até hoje eu fico sem entender se isso foi eficiente ou não, não tenho minhas dúvidas, mas a gente tem a questão da vacinação, nós já estamos na terceira dose, as máscaras começaram a ser liberadas agora, né, como que você enxergou esse período de governo estadual de São Paulo, você enxerga que foi eficaz, não foi eficaz, e assim, uma coisa que você bate muito na tecla e eu concordo com você foi a questão do passaporte sanitário, que aquilo foi um absurdo, né, tentar restringir o acesso das pessoas por não se vacinar, e especialmente assim, eu sou a favor da vacinação, eu acho que se a gente puder proteger a sociedade que a gente proteja, mas a gente não pode querer imputar no outro uma responsabilidade de assumir os riscos de uma vacina que não se tem, de todos os profissionais que eu tenho conversado, eles dizem que só vão saber de fato os impactos da vacinação daqui a 10 anos, né, quando, enfim, a gente não sabe nem se vai estar aqui para saber dos impactos da vacina. Então, como que você enxergou tudo isso? Eu vi que você teve um projeto relacionado à questão do passaporte da vacina. Como que está sendo a sua luta em relação a isso nesse momento? Tá, deixa eu pegar dois pontos antes de eu te dar uma resposta geral para eu não esquecer aqui. Com essa história de liberar a máscara, o que que está acontecendo? Tem escola que está dizendo assim para a criança, olha, se você é vacinado, você pode ficar sem máscara, mas se você não é vacinado, você tem que ficar com máscara. Essas escolas estão criando uma situação de discriminação entre as crianças, né, então, já tem crianças sofrendo bullying por não ter tomado vacina, por uma decisão dos pais que precisa ser respeitada e por estar obrigada a usar máscara quando os outros amiguinhos já foram liberados e aí você gera, né, uma situação de comparação. Então, eu quero pedir, né, para os pais, para os professores, para tomarem cuidados, porque o adulto aguenta o tranco, né, de ser xingado, de ser exposto, mas a criança, o adolescente, eles são muito mais vulneráveis, são muito mais suscetíveis. Assim, decidiram que vai tirar a máscara, meu Deus do céu, tira para todo mundo, entendeu? Não começa a criar esse pode, aquele não pode, porque gera marcas, né, gera marcas nas pessoas, as pessoas que acabam ficando estigmatizadas. No início da pandemia, eu lembro que houve algumas prefeituras que criaram uma pulseirinha, inclusive, de quem tinha testado positivo para a Covid. Falei, gente, pelo amor de Deus, né, nós estávamos, assim, tão enlouquecidos com essa doença e eu me coloco no meio, porque todo mundo ficou apavorado mesmo, era uma coisa nova. você vai marcar a pessoa, pode ter um linchamento, pode ter qualquer coisa, né, e alguns prefeitos ficaram magoados, porque eu fui muito dura nessa crítica, mas outros reconheceram e aí recuaram. Então, esse é um ponto que eu queria aproveitar o espaço, eu falei sobre isso hoje na tribuna, mas eu quero aproveitar o espaço que está me dando para reiterar. Com relação às vacinas, eu também não faço campanha contra as vacinas, mas eu li os estudos, que a Anvisa considerou para liberar as vacinas, os estudos reconhecem que há efeitos colaterais, então as pessoas têm que ter a liberdade de decidir se vão tomar as vacinas ou não, sobretudo se vão vacinar os seus filhos ou não. E eu queria trazer aqui para reflexão uma notícia que saiu nos jornais de hoje, né, quem tem pressão alta aqui já ouviu falar de um remédio chamado losartana, tá, eu tenho parentes que são, que tomam losartana há anos, tá, há anos, e hoje, né, saiu, se eu não me engano, não sei se foi na capa do Estadão, na capa da Folha, mas foi na capa, matéria de capa, que os laboratórios recolheram a losartana por terem identificado um fator cancerígeno, né, coincidência ou não, eu conheço pessoas muito próximas que tomam losartana há muitos anos e que tiveram câncer, né, graças aos médicos e a Deus se curaram, mas tiveram câncer. Ah, Janaína, não dá para dizer que está conectado, que está relacionado, tudo bem, mas os próprios laboratórios estão reconhecendo que tem uma conexão, então, e é um remédio, né, utilizado há muitos anos, como é que podem bater no peito, né, os mesmos cientistas que nunca apontaram o problema na losartana de que as vacinas são seguras, de que eles têm certeza que daqui a 10 anos, né, não haverá nenhum tipo de constatação, de conexão com o mal significativo, então, cabe ao Estado disponibilizar as vacinas, disponibilizar as informações que há, né, a gente chama em bioética o Estado da Arte, então, por exemplo, eu estou disponibilizando a vacina hoje, eu tenho obrigação, eu, profissional de saúde, eu, ministro da saúde, secretário da saúde, de dar as informações precisas, transparentes, de acordo com o Estado da Arte, eu não posso sonegar informações, se daqui a 5 anos eu descobrir algo novo, eu vou contar o que eu descobri, mas o que está acontecendo no caso das vacinas anti-Covid, é que estão negando, inclusive, as informações que já há no momento atual, né, não se pode falar de efeito adverso, não se pode falar de miocardite, pericardite, não se pode questionar, e isso é muito ruim, né, para uma democracia, para a evolução das ideias, até para as pessoas perderem o medo, entendeu? Porque às vezes a pessoa quando tem a informação de maneira clara, transparente, ela fala, não, tudo bem, tem esse efeito colateral, mas quantos casos aconteceram, quantas pessoas que eu conheço que estão bem e foram vacinadas, até para ter a tranquilidade na decisão, um diálogo aberto, ele é necessário, entendeu? Então eu queria tocar nesses dois pontos, né, esse exemplo. É como a pessoa assumir o risco, né, Janaína, de uma vacina, sendo que ela não tem informação suficiente para dizer se ela está assumindo aquele risco de paz. Não, estou assumindo, mas não sei por quê, né, não sei como. Com relação ao governo, Dória, eu apoiei no começo, quando ele decidiu fazer aquele primeiro fechamento, porque a doença era nova, nós não sabíamos o que estávamos enfrentando, a Europa não tinha conseguido lidar com ela, os Estados Unidos, que tem toda a tecnologia, todos os recursos, então eu apoiei aquele primeiro fechamento, mas eu não apoiei, por exemplo, o decreto de calamidade, tá, eu votei em contrário ao decreto de calamidade na Assembleia, porque o decreto de calamidade afasta a necessidade de fazer licitação, e eu já vislumbrei que poderia haver desvios, olha o seu gatinho aí passando atrás, eu já vislumbrei que poderia haver desvios, e há indícios de que pode ter ocorrido, a gente fiscalizou, investigou numa CPI, agora tem uma apuração na Polícia Federal também, então, assim, eu apoiei, mas já votei contra, né, esse libero geral de verbas, porque entendi que era excessivo, quando ele decidiu fechar de novo, aí eu já fiquei contra, porque tinha fechado uma primeira vez para preparar o sistema de saúde, houve uma liberação sem precedentes de dinheiro do governo federal, para preparar o sistema de saúde, levantaram hospital de campanha, quando eu defendi na Assembleia, que era para fazer investimentos nos equipamentos já existentes, então, se gastaram tanto para preparar o sistema de saúde, por que não prepararam? Por que quiseram fechar tudo de novo? Então, eu comecei a achar que o objetivo era prejudicar mesmo, sabe, ou o país, ou o estado de São Paulo, ou a força produtiva, né, aí já passaram, assim, várias teorias, eu confesso, várias teorias da conspiração na minha cabeça, que haveria algum interesse aí de quebrar as pequenas empresas, os pequenos negócios para vender os pontos, né, é... Eu realmente... Eu te acompanhei, eu te acompanhei e eu falo uma coisa, que você levava muita reflexão nisso, e eu concordei, né, como alguém aqui que saiu a candidata e não saiu para fazer campanha, porque eu morria de medo de pegar o Covid, sou pós-bariátrica, tenho filho pequeno, falava, meu Deus, se eu pegar esse Covid, eu vou morrer, né, mas enfim, foi muito politizado a questão do coronavírus. O que eu acho? Eu acho que o Dória, eu vou usar um termo forte aqui, mas compreendam, eu acho que ele enlouqueceu com a ideia de ser presidente da República, porque ele se apegou nisso de uma forma que ele perdeu a razoabilidade, entendeu? Então ele achou que ele ia ser visto como o pai da vacina, o João vacinador, o João que cuida das pessoas enquanto o presidente não cuida, só que ele exacerbou de uma forma que ele esqueceu de olhar para o próprio governo, ele esqueceu de entender, de ouvir as pessoas, ele deixou de ouvir as pessoas, ele deixou de ouvir as pessoas completamente, foram medidas ineficazes, esse lockdown, sobretudo o segundo, mudar o lado do modismo, foram loucuras em cima de loucuras, e essa questão da vacina, que me intriga demais, porque por mais que a gente diga que ele está errando, ele não reverte, essa semana ele deu uma entrevista, eu até postei nas minhas redes, dizendo que ele não admitiria que as pessoas fossem punidas por não quererem se vacinar, bom, ele diz isso na entrevista, mas o governo dele está punindo, porque os policiais estão sendo investigados na corrigidoria, porque os professores estão sendo impedidos de entrar para dar aula, porque os alunos estão impedidos de entrarem na faculdade, então assim, como é que ele diz uma coisa e faz outra? Ele baixou um decreto obrigando as pessoas a se vacinarem, e o pior, é que eles falam em ciclo completo de vacinação, só que, quando é que afinal esse ciclo se completa? Porque no início eram duas doses, agora são três, ele já fala na quarta, teve reunião com o secretário adjunto da saúde essa semana, eu perguntei para ele, falei, secretário, que história é essa da quarta dose? Eu quero os estudos dessa quarta dose, porque eu quero ler, eu vou ler, não é assessor, sem desmerecer os assessores, mas eu quero ler, eu quero entender qual é o respaldo científico, já que eles falam tanto de ciência, para submeter as pessoas usam uma quarta dose em tão curto espaço de tempo, porque isso tem um efeito sobre esses estudos e eu não recebo esses estudos, o secretário disse claramente que as pessoas não serão obrigadas, só que na brinca a gente obriga, eles obrigam, na medida que ninguém pode, por exemplo, eu tenho recebido que a gente acaba focando nos casos mais graves, das pessoas demitidas por justa causa no sistema privado, das pessoas submetidas a processo administrativo no sistema público, as pessoas impedidas de entrar na universidade, mas eu tenho recebido muitos e-mails de aposentados que gostavam muito de fazer suas atividades, por exemplo, no SESC, e que não podem entrar, então faziam lá a sua ginástica, a sua hidroginástica, a sua ioga, entendeu, a sua caminhada, muitos almoçavam no restaurante do SESC, tem várias unidades, não podem entrar, eles me escrevem todo santo dia, entendeu, eu tenho falado mais dos outros casos, porque assim, você perdeu o emprego, você perdeu uma vaga, acaba ficando mais grave, mas para a vida desse aposentado, é grave o impacto que está tendo, então assim, tudo isso está acontecendo no estado de São Paulo, eu vou ter que falar por culpa do governador, porque é impossível, não tem como acreditar que ele não saiba, entendeu, porque eu falo isso todo santo dia nas minhas redes, eu falo isso todo santo dia no plenário, eu mandei ofício para todas as secretarias, eu fiz requerimento de informações, nós apresentamos o projeto 668, foi elaborado no meu gabinete, mas vários deputados assinaram, abraçaram como um projeto seu, e o projeto não anda, tá, e não é um projeto contra a vacina, é apenas um projeto contra a exigência desse comprovante de vacinação para trabalhar, para estudar, e para acessar serviços de saúde, porque, Jaqueline, acredite você ou não, eu recebi denúncias de que tem hospitais que não deixam o paciente entrar se não tiver prova da vacinação, o acompanhante já é regra, tá, acompanhante sem vacina está sendo barrado em tudo quanto é campo, mas eu recebi denúncias de pacientes barrados, não há nenhum respaldo jurídico para uma pessoa não ter acesso à saúde em função da sua opção de não se vacinar, né, então, assim, é muito grave o que acontece no estado de São Paulo, eu tenho acompanhado a discussão nos outros estados da federação, Bahia está complicado, que é governo do PT, Ceará está complicado, os governos de esquerda, né, sem querer aqui polemizar, mas os governos de esquerda, eles estão sendo muito mais draconianos nessa imposição, e o governador João Dória, como você bem disse, né, se apresentou como Bolso Dória, está agindo como um ditador de esquerda, né, porque é essa imposição do estado em cima do indivíduo, entendeu, né, aniquilando a iniciativa privada, o livre comércio, então, assim, a mão dele é muito pesada, e, eu acredito que seja por esse enlouquecer dele, ele quer se apresentar para o resto do país como, como o anti-Bolsonaro, né, aquele que se apresentou como o irmão do Bolsonaro, agora quer se apresentar como o anti-Bolsonaro, mas como ele é muito marketing, né, muito marketing, muito jogar para a torcida, o que que aconteceu? Houve uma overdose, né, então, por exemplo, eu acho que não houve autoridade mais exposta na imprensa durante essa pandemia do que o governador João Dória, aquela coletiva dele todo, todo dia, todo horário do almoço, foi over, entendeu? Então, aquilo ali deu uma overdose, no lugar dele se promover, das pessoas o admirarem, as pessoas começaram a ficar enojadas, então, assim, foi excessivo, né, foi excessivo, então, assim, quando a pessoa também se deixa dominar pelo marketing, né, se deixa dominar por uma ambição, ela acaba se destruindo no meio desse caminho. É que eu acho que ele perdeu o propósito, né? que, em certa medida, guardadas as proporções, é o que está acontecendo com o MBL, Jaqueline, entendeu? Eles se desviaram neles mesmos, eles se apaixonaram pela própria imagem, pelos likes, pelos seguidores, pela lacração, né? E estão se destruindo sozinhos. Você sabe o que mais me preocupa, Geraina, na questão do MBL, eu vi as suas entrevistas que você falou a respeito do Arthur, o que me preocupa hoje nas pessoas que ingressaram na política, a velha política já tem um padrão de trabalho, já tem um padrão de discurso, se você pegar o pessoal da antiga, você vê esse padrão. O pessoal que ingressou depois, especialmente pós-impeachment, o pessoal totalmente idealizador, não, eu quero trazer a mudança na política, só que assim, eu acho que essa mudança deveria ser um pouco mais criteriosa, o que aconteceu com eles, na minha opinião, é que eles perderam o propósito da coisa e eles não enxergam a responsabilidade, e eu acho que isso é muito preocupante para quem lida com política, é você não conhecer e não reconhecer o impacto das suas palavras e dos seus atos, não é levar assim, que nem eles colocaram uma publicação comparando uma fala do Lula, uma fala do Bolsonaro e a fala do Arthur, como que eu consigo comparar, e assim, eu não estou dizendo que eles sejam certos, cada um teve o seu erro dentro do seu discurso ali, não estou passando pano para ninguém, mas como que eu vou comparar o discurso de ambos, o atual presidente e ex-presidente, com o discurso no meio de uma guerra, onde pessoas têm perdido suas vidas, onde o impacto internacional está sendo assustador, a gente corre o risco de bombas nucleares serem acionadas e parece que isso virou festa e não é o cenário, não é o tipo de representação que grande parte dos brasileiros, independente do espectro de direito ou de esquerda, querem, a gente quer uma política séria, as pessoas estão mudando a mentalidade dela e uma coisa que você falou, que você pegou os documentos e você estudou, isso me chama atenção, porque olhando para a esfera municipal, estadual e federal, a gente vê, uma onda de pessoas sem competência assumindo cargos de confiança, colocando assessores que não entendem do assunto, porque eu acho assim, Janaína é advogada, ok, ela assumiu o cargo como deputada, qual que é a falha dela, qual que é o déficit dela, é na questão de marketing, ela precisa de um jornalista perto dela, por quê? Porque ela já é advogada, a parte legal a Janaína já detém, ela já compõe aquilo ali, quem que vai compor essa equipe para agraciar, engrandecer o trabalho da Janaína? Se uma pessoa não tem nada e na questão de formação acadêmica, respeito que essa pessoa seja eleita, porque a vontade das pessoas, embora eu defenda a qualificação para ser eleito, isso é uma posição minha, mas eu acho que essa pessoa tem que compor uma equipe que seja suficiente para dar respaldo, hoje nós temos votações em que ninguém sabe que está sendo votado, isso parte da esfera municipal e vai até a federal, se a gente for analisar o cenário das votações, tem gente que fica no celular jogando enquanto está tendo lá a discussão do assunto e vota porque o partido orientou, vota porque, não, se a população está jogando para esse lado, é para esse lado que eu vou e aí a gente tem um problema muito grande de que eu realmente acredito que o mal do Brasil, Janaína, começa pelas urnas, as pessoas votam errado, votam na pessoa que é mais simpática, votam na que tem o melhor discurso, votam por ideologia, sim, nós temos esse viés e acabam deixando de lado um ponto importante, essa pessoa vai ter competência de assumir e se responsabilizar por aquilo que ela está fazendo e aí a gente pega pessoas como o Arthur que vieram de uma linha de influenciador digital, já com aquele trabalho que ele estava desenvolvendo e que se acha o dono da verdade e não sei como que consegue separar, é a mesma coisa de falar assim, olha, a Jaqueline que está aqui conversando com a Janaína é diferente da Jaqueline na vida pessoal, discurso diferente, mas espera aí, então você está formando um personagem, você tem duas caras e ficou muito claro isso, eu acho que o MBL tinha tudo para crescer, hoje ao lado do Sérgio Moro, que é uma pessoa influente, que respeito muito pela questão da carreira e da questão da Lava Jato, mas que está sendo conduzido de uma forma totalmente errônea, com alianças que não agregam para ele, não sei de onde ele tirou, que o MBL traria um resultado positivo para ele, pelo contrário, eu acho que descredibilizou o trabalho de um juiz nesse momento que o MBL tem vivido e no discurso que tem vivido, então eu acho que são muitos problemas, e quando a gente fala da mulher na política, Janaína, nós temos poucas referências, independente do espectro, eu não estou aqui dizendo que a gente tem que apoiar quem é de direita, quem é de esquerda, enfim, mas se você pegar o discurso das mulheres hoje, eu não estou aqui exaltando ninguém ou diminuindo alguém, eu estou falando a minha opinião como Jaqueline, podem falar o que for de você, por exemplo, mas nunca vão ver você incoerente naquilo que você defendeu desde o início, mas você pega outras mulheres, como, eu não sei quem que perguntou aqui, o que você acha da, deixa eu só ver aqui a pergunta aqui, inclusive, a Ranieri Machado perguntou o que a deputada acha da Tabata Amaral, da Ana Carolina Campanolo, e a Carla Zambelli, algumas têm posicionamento forte e não mudou, mas você pega, por exemplo, a Joyce, que veio de uma onda bolsonarista, eu não estou falando do Bolsonaro como pessoa, estou falando do discurso, do que eu defendo, sou conservadora, sou liberal, sou de esquerda, sou de direito, e você vê uma magunça, ninguém sabe mais o que defende, vai conforme a onda está levando. Eu queria te perguntar, hoje, Janaína, você tem alguma referência política de mulher aqui no Brasil que você possa falar assim, olha, eu enxergo essa pessoa como uma referência, ou você acha que a gente precisa criar novas referências porque isso está em falta? Olha, quando eu era pequenininha, teve um momento na escola que a professora falou assim, quando você crescer, você quer ser como quem, né? E aí, os amiguinhos colocaram artistas, tal, e eu escrevi, eu era muito pequena, assim, eu escrevi a Margaret Thatcher, então, sempre que alguém me pergunta, né, de referência feminina na política, é a Margaret Thatcher, né? Então, assim, eu tenho, eu tenho aquela imagem da mulher forte, fizeram um filme a respeito dela, destacando mais já a vida na velhice, algumas pessoas até acham que foi um filme desrespeitoso, eu acho que é natural, todos nós temos um momento de força, né, na vida, depois temos um momento de fragilidade, alguns mais no final da vida, outros durante a vida, todos nós adoecemos, então, não necessariamente eu vi ali aquele retratar, né, da fase final da vida dela como um desrespeito, mas sou uma mulher muito forte, muito decisiva, né, ali na Inglaterra, na Europa, pro mundo mesmo, uma mulher de direita, mas que não abandonou as questões sociais do seu país, as conquistas dos trabalhadores, então, eu tenho essa mulher como referência, hoje nós estamos num ano eleitoral, né, qual é o conselho que eu dou para o eleitor para evitar ser enganado, né, para evitar votar numa pessoa pelo que ela fala no ano eleitoral, procure, por exemplo, se essa pessoa escreveu em jornais, se essa pessoa escreveu um livro, se essa pessoa deu entrevistas muito antes da eleição, procure assistir essas entrevistas, sabe, procure ler o que ela escreveu, porque é muito comum a pessoa falar o que é interessante no ano da eleição, perto da eleição, mudar completamente o que ela pensa para alcançar o público, para ter os votos e depois não lutar por aquela causa, por aquela bandeira, entende? Então, assim, por exemplo, eu fui muito acusada de traidora, né, depois que eu fui eleita, quando eu fiz críticas a algumas questões do presidente, mesmo no início da pandemia, a maneira como ele tratou me impactou muito, eu logo adoeci gravemente, então, também o ser humano, ele é um todo, né, mas o que eu disse para as pessoas? Falei, gente, quando na campanha vocês viram um vídeo meu me apresentando como bolsonarista, como bolsonaro de saias, como outras candidatas fizeram, nunca, na convenção do PSL, né, eu disse ali que o presidente tinha que tomar cuidado porque ele ia governar por uma pluralidade se fosse eleito, que os bolsonaristas não poderiam radicalizar como fizeram, então, eu sempre falei o que eu pensei, eu sempre fui crítica no sentido de elogiar o que eu concordo, dizer que eu não concordo quando eu discordo, com clareza, com honestidade, sempre procurando não agredir as pessoas, né, então, não tem traição nesse caso. No caso do Dória, ele realmente colou no presidente, já naquele momento a deputada Joyce procurou fazer ali a aproximação dos dois, eu lembro com muita clareza quando a deputada levou o então candidato ao governo João Dória ao Rio de Janeiro para se encontrar com o presidente, que ele já estava ali na casa dele, onde ele tem uma casa num condomínio, se recuperando, né, já tinha saído do hospital, o presidente não recebeu o candidato ao governo, eu lembro com clareza, ele deu razões de saúde, entendeu, mas ele não recebeu, então, assim, não é que eles estavam juntos, o presidente nunca esteve com o governador, isso eu digo como testemunho, mas o governador, que é um homem de marketing, percebeu que ali era interessante se juntar, colar a sua imagem à do presidente, e aí ele teve os votos do presidente, ou grande parte dos votos, e foi justamente a deputada Joyce que fez ali a vinculação dos dois, né, então ela também sempre foi muito próxima ao governador, muito embora tenha feito uma campanha como a Bolsonaro de saias, né, uma campanha muito ligada ao presidente Bolsonaro, e o governador, uma vez eleito, ele é uma pessoa muito agitada, ele rapidamente já mirou o novo alvo dele, a presidência da República, então ele muito rapidamente se desfiu, né, do Bolsodória, e passou a ser um opositor, então, assim, foi muito flagrante, foi muito chocante, né, essa transformação, e a gente junta a isso essas medidas absolutamente autoritárias, né, que realmente assustam, e eu como deputada muito próxima ali, a gente vê as coisas mais de perto do que a população, então, para mim, foi muito impactante, né, sobretudo quando eu percebi também, que foi para mim um divisor de águas, ele querendo fechar hospitais infantis, entendeu, e eu briguei muito para não fechar, ele não apoiando projetos para fazer pesquisas, por exemplo, para tratamento de câncer em cabeça de criança, então eu vi essas coisas de perto, então eu falei, não, peraí, é tudo fake, né, o discurso é fake, então, como eleitor, eu digo, né, que eu não quero ver o presidente da República, né, não quero mal a ele, como não quero o maior ser humano nenhum, com a graça de Deus, eu não tenho essa dinâmica de misturar as coisas, entendeu, de não gostar das pessoas, de odiar as pessoas, mas eu não quero que ele seja o nosso presidente, porque eu acho que ele vai fazer mal para o país, entendeu? Isso de não misturar as coisas que você está falando, porque eu passo isso aqui no município, e é o que eu falo para todo mundo, hoje, você tomar um partido neutro e você não ter ídolo político, te coloca numa situação muito difícil, porque se você critica, você é visto como uma oposição, você é inimigo de quem está no poder, se você elogia, você está bajulando, você está ganhando alguma coisa, você está se vendendo, tem uma problemática muito grande em cima disso, eu queria até te fazer uma pergunta em relação à LESP, porque assim, a gente vê em âmbito municipal que existe uma influência muito expressiva do prefeito nas tomadas de decisões na Câmara, isso acontece também, essa influência direta do governador na LESP, como que funciona esse diálogo quando vocês têm projetos de relevância ali que vão impactar o governo de São Paulo, tem essa influência direta? Eu costumo sempre pedir para as equipes técnicas comparecerem à Assembleia para tirar dúvidas técnicas sobre os projetos, geralmente os projetos vêm muito assim, amplos, ele nunca manda um projeto com um tema só, ele manda um projeto com alguma coisa boa e uma bomba no meio, entendeu? Ou assim, projetos com vários temas muito herméticos que às vezes é até difícil de você compreender, tabelas e tabelas e tabelas, né, então eu sempre solicito que as equipes técnicas venham à Assembleia ou que a gente faça audiências públicas, com essa coisa da pandemia, fizemos muitas reuniões online para sanar dúvidas, então assim, eu sou muito chata nessa parte técnica do âmbito jurídico e mesmo do impacto que o projeto vai ter. Agora, o governo do do governador João Dória, que eu coloco como governo também do vice Rodrigo Garcia, porque ele fala para quem quiser ouvir que o dia a dia quem cuida é ele, que é ele quem administra, então isso não tem, não é segredo para ninguém. É um governo truculento, tá, na medida de condicionar a liberação de recursos aos votos. então existem as chamadas emendas impositivas, que são aquelas emendas previstas em lei, que todo deputado tem direito de indicar no final do ano, que é um valor pequeno, que tem que dividir pelas muitas cidades, e eles demoram muito para pagar essas emendas previstas em lei. E existem umas outras emendas que são recursos, tá, emenda que é recurso, porque na vida legislativa a palavra emenda tem vários significados, como quando você arruma um projeto e chama emenda, que não tem nada a ver com emenda de dinheiro. Existem as tais emendas voluntárias que são valores não previstos em lei, que o poder executivo dá para os deputados, né, teoricamente seria em prol da beleza de um projeto, mas na verdade, né, fim dá sendo como, como troca, tá, como troca do voto. Então, assim, eu decidi não aceitar esses recursos não previstos em lei para poder votar de acordo com a minha convicção. Já votei a favor do governo, já votei contra o governo, já lutei para melhorar o projeto, entendeu? Mas, quando você aceita esses valores, eles entendem que são donos de você. E essa dinâmica que está acontecendo agora é na campanha, porque é óbvio que eu não vou aqui expor ninguém, mas muitos são os prefeitos que são convocados no palácio para tirar foto, para aparentar que estão apoiando o governador e o vice-governador principalmente, e quando esses prefeitos estão voltando para as suas cidades, para os seus afazeres, já tem outra convocação. Então, tem prefeito que não está conseguindo ficar na cidade para trabalhar. Aí, quando você pergunta, mas por que o senhor se submete a isso? Porque, se não se submete, não recebe os recursos, que são recursos de direito da população. Então, os prefeitos estão reféns. Como é meu primeiro mandato, eu não tenho como afirmar que isso não acontecia antes, entendeu? Mas, assim, os relatos de quem está na política há mais tempo são no sentido de que eles são muito truculentos, sabe? Os prefeitos chegam no palácio, têm que entregar o telefone, porque não pode filmar, não pode gravar, e eles dizem, ou vem, ou apoia, ou vai nas inaugurações, ou não recebe recurso. Mas, Janaína, isso é tão sério que a população deveria ficar atenta, porque, assim, quando você pega, vamos falar de candidatos, pré-candidatos, a gente está em ano eleitoral, vamos falar assim, deputado federal, estadual, você vê, muitas vezes, estampado, recurso para tal cidade, recurso para tal área, eu acho suspeito, não no sentido negativo, eu acho que tem que destinar recursos, sim, eu acho que isso é uma ferramenta e tem que ser utilizada, porém, eu acho que é uma ferramenta contaminada, justamente por isso, porque você fala assim, peraí, nada de graça, infelizmente, no campo político, essa troca de favores, eu digo que é uma cultura, mas de uma forma pejorativa, mas é uma cultura, entende? Porque é assim, olha, você está comigo, então tá, você vai ter espaço, é que nem no hábito municipal que a gente acompanha mais, olha, fulano, vereador, você vota a favor, você vai ter um cargo lá, eu te dou um cargo lá para quem você quiser, olha, vereador, você vai ter a parte de serviços urbanos aqui, as suas demandas vão ser passadas, aí a população entende assim, nossa, que bacana está o deputado, veio aqui, conseguiu inaugurar um hospital, olha, olha que bacana, mas o que está por trás disso é muito mais nocivo do que a obra que foi entregue, então assim, eu acho que as pessoas têm que ponderar assim, beleza, ah, mas a Janaína está lá, a Janaína tem 10 projetos e outro tem 50, mas espera aí, por que que conseguiu aprovar tanto? A população não tem esse viés de pesquisar qual é a fonte da causa para enxergar quem é de fato eficiente, às vezes o que tem menos projeto é mais eficiente no sentido de independência e autonomia do que aquele que está entregando, mas está atrelado a um mal muito pior, porque a gente sabe que o poder se entregue na mão das pessoas erradas, poxa, todo mundo fala que não discute política, né Janaína, mas você vê, quem que colocou as medidas restritivas no nosso estado, no nosso país, no nosso município, foram os políticos, os políticos dominaram a nossa vida numa pandemia, e quando a pessoa deixa de debater política, ela está se entregando ao que vier, e eu acho que isso é um problema muito sério, que deveria mudar, mas infelizmente, como que a gente muda um sistema, sendo que todos estão à mesa ali e comendo daquela comida, como que você chega para o site e fala que é um dinâmico? Entrando, por isso é que eu digo, quem tem paixão pelo país, pelo nosso povo, quem se sente preparado, no sentido de ter se preparado mesmo, mesmo estudando, avaliando, eu sempre convido, né, a procurar um partido, porque infelizmente, o nosso sistema exige a filiação partidária, o que é péssimo, né, mas procurar um partido, para poder estar habilitado, para se lançar candidato, nós temos, se a gente não ocupa os espaços, o mal ocupa, entendeu? Então, é essa renovação das pessoas acreditarem que é possível fazer diferente, entrarem e fazerem diferente, eu fiz uma live com um deputado estadual, do, meu Deus, do Rio Grande do Norte, se eu não estou equivocada, o deputado Kelps, e ele falou uma frase para mim, foi a única pessoa que me falou essa frase, e me impactou, ele tem razão, ele disse assim, doutora, só pode entrar na política quem pode perder, quem está disposto a perder, quem pode perder, quem tem condição, condição não digo de ser rico, tá, mas quem, quem não depende exclusivamente, quem vai ter como voltar para o mercado de trabalho, e ele tem razão, por quê? Porque se a pessoa é eleita, e ela fica tão apegada naquilo, que ela não pode conceber perder, e aí ela vai negociar o que for preciso, né, parafraseando o ex-presidente Lula, na época ali da reeleição da Dilma, eles disseram assim, vai fazer o diabo para ser reeleito, a pessoa faz o diabo, né, então é necessário, para essas pessoas que decidem entrar na política, que elas entrem, para buscar fazer diferente, para enfrentar o sistema, não com agressividade, não com ofensa, não com lacração, que a gente vê como é fake esse pessoal da lacração, né, as máscaras estão caindo, mas com dedicação, com trabalho, com estudo, com transparência, dizendo para o munícipe, olha, amigo, por que eu não tenho milhões para te mandar, porque eu não estou votando qualquer coisa, de acordo com o que me mandam, né, então assim, essa clareza na explicação, e ir para uma eleição, sabendo que pode perder, porque a população muitas vezes cobra essa postura, né, de você, se para ajudar a gente, precisa fazer acordo com o governador, então faz o acordo, né, a população cobra, então quando você vai de peito aberto, para uma eleição, ou para uma reeleição, defendendo, o que as pessoas cobram, que querem que seja defendido, mas na prática não querem, né, você tem o risco de perder, então tem que entrar na política para fazer a diferença, quem pode perder, essa frase do deputado Kelps, eu considero, assim, muito importante para quem está na política, né, muito, muito importante. E falando de trajetória, né, vamos falar aqui sobre o seu futuro na política, você tinha se lançado pelo PSL, certo, e agora o PSL teve toda essa modificação também, o PSL rachou bastante, né, foi um partido que me surpreendeu, como que tão rápido eles conseguiram rachar da forma que foi rachado, de fato, claro, o partido, né, né, seria o antagonismo do PT, você viu se colocando no lugar, não teve estrutura, e, bom, não vou ser antiética, né, eu agradeço, me acolheram, mas eu decidi sair, e fui convidada por várias siglas, mas as siglas que me convidaram, eu teria que estar completamente atrelada, a uma figura, ou a um grupo, e eu decidi buscar uma sigla que pudesse me dar alguma independência, né, de manifestação, de expressão, de ideias, que eu não corresse o risco de, porque assim, como é que funciona? Você tem o prazo para se filiar, aí fecha a janela, você está presa, e aí tem o prazo para apresentar a candidatura, eu sempre tive muito medo de estar num partido, e de repente esse partido está coligado com o PT, por exemplo, e para a esquerda, né, como eu não quero apoiar a candidatura do João Dória, ou mesmo do Rodrigo Garcia, também fico com medo de entrar num partido que depois vai fechar com eles, né, com isso eu não estou ofendendo ninguém, mas não é um desejo meu estar numa coligação dessa, então eu fiquei escolhendo partidos que me dessem certeza dessa minha independência, e de que eu não seria surpreendida numa coligação que eu não desejo fazer, e aí eu acabei me filiando no PRTB, né, que é um partido pequeno, sem recursos, sem tempo de TV, onde uma eleição, ou uma reeleição, seria algo mais difícil, mas eu entendi que para o que eu desejo nesse momento seria melhor, entendeu? Eu achei bem interessante você ter escolhido o PRTB, justamente pela sua influência, pela expressão de votos que você teve, na hora que eu vi, eu falei, o PRTB, por conta, assim, é um partido bacana, não é um partido que eu já fui filiada, mas essa questão de estrutura para se fazer campanha, eu senti muito aqui embaixo, na esfera que foi muito complicado, eu fico imaginando para vocês, porque queira ou não, é um tal de cobra engolindo cobra, infelizmente, no cenário político, hoje o dinheiro, ele tem uma responsabilidade nas eleições, e eu falo responsabilidade tristemente falando, porque é muito difícil hoje, Janaína, alguém falar assim, eu tenho 10 candidatos aqui, deixa eu ver quem é o mais capacitado, deixa eu ver quem tem um currículo aqui, que tem especialidade na área que está defendendo, deixa eu ver o histórico dessa pessoa, ninguém faz isso, é muito difícil você ver uma pessoa, hoje eu enxergo que as pessoas estão mudando, mas até um tempo atrás, eu estava até comentando numa live, você perguntava para o pessoal idoso, quem você votou para senador, quem você votou para deputado, e a resposta era assim, eu não voto para esses caras não, eu voto para qualquer um, a minha votação é presidente, governador e prefeito, o resto vai qualquer um, e eu cresci escutando isso, e eu só fui aprender de fato, falando de verdade para vocês gente, é até absurdo, eu só fui entender mesmo, nossa, qual que é a competência, olha a importância de um deputado federal, olha a importância de um senador, na faculdade, porque você cria um ciclo de senso comum, de que você não se importa mesmo, se você perguntar para muitas pessoas, quem que elas votaram para deputados, hoje as pessoas entendem, porque a mídia está ali, você acaba seguindo a pessoa que você votou, não, eu tenho na minha rede social ali, vou acompanhar o trabalho, mas até um tempo atrás, não tinha esse engajamento na rede social, então as pessoas nem sabem, quem que elegeram durante esse tempo, se eu perguntar para a minha avó, se eu perguntar para a dona Maria ali, ela não se lembra, e eu acho que a gente precisa construir uma política de votar corretamente para a gente construir o futuro, eu creio que parte do retrocesso do Brasil, parte do não desenvolvimento do país, é por conta das pessoas estarem eleitas ali, sentadas e, eu tenho o poder da canetada, eu faço o que eu quero, você me beneficia, eu te ajudo, comércio, antes a gente tinha, vamos falar de empresa, antes a gente tinha a possibilidade do setor privado influenciar diretamente nas eleições, patrocinando, que foi um dos casos aí da Lava Jato, olha o patamar das empresas influenciando seus funcionários, olha, vou tentar falando que a gente está incentivando a campanha dele, e ele vai nos ajudar no campo que a gente precisa, então assim, a política se tornou barganha, eu acho que quebrar isso é muito importante, e eu falo que o papel da mulher, porque a mulher, eu não estou sendo femista aqui de falar que a gente precisa eleger só mulheres, não, a gente precisa eleger humanos competentes o suficiente para lidar com a situação da sociedade, pode ser homem, pode ser mulher, mas desde que saiba trabalhar, e desde que saiba conduzir a vida política, mas eu acredito que a mulher hoje, ela é importante, porque ela ficou muito tempo afastada da política, e quando ela fica afastada da política, e começa a participar, ela tem uma visão que a velha política não tem, então eu acho que a gente precisa trazer mais mulheres, e trazer essa discussão de forma mais ampla, em todas as esferas, municipal, estadual, e federal, agora para a gente encerrar, e não tomar muito o seu tempo, que eu sei que é corrido, qual que é o futuro da Janaína Pascoal, o que você quer para 2022, qual que é o seu plano, o que você está esperando dessa eleição, quem que você vai apoiar, tem gente, o Thiago Reis perguntando aqui, segundo turno, Moro e Bolsonaro, em quem você vota, as pessoas têm que falar também na questão do governo, do governo do Estado, e qual que é o seu plano. Então vamos lá, eu já dei a minha palavra para o ministro Tarcísio, que eu vou apoiá-lo, inclusive disse a ele, que vou apoiá-lo, ainda que ele não apoie, não me apoie, porque eu vou ser candidata, eu sou pré, esse é o jeito certo de falar, que tem uma legislação a observar, então eu sou pré-candidata ao Senado, uma das tratativas que eu tive com o PRTB, foi de que eles me assegurariam a legenda, para concorrer ao Senado, porque é muito comum os partidos deixarem para negociar, liberalmente, negociar em todos os sentidos, as legendas mais perto, e como eu entendo que eu preciso pôr meu nome à disposição de São Paulo, do Brasil, eu quero ter essa certeza, e eles me deram essa certeza, a dona Aldineia, todos os dirigentes do PRTB, então eu sou pré-candidata ao Senado, eu fiz uma reunião com o Tarciso, além da reunião, eu fiz essa reunião com ele há muito tempo, ele não tinha nem certeza de se candidatar, eu disse a ele, saia porque você vai ganhar, eu tive essa reunião com ele, dia 20 de novembro, ele nem era candidato ainda, então eu disse a ele, eu vou te apoiar, ainda que você não me apoie, e eu vou cumprir a minha palavra, então meu apoio é do Tarciso. O presidente Bolsonaro, no cenário de hoje, eu não vejo alternativa a ele, eu entendo que a gente tem que apoiá-lo, mas do meu jeito, você entende? Eu não vou apoiar do jeito que ele está acostumado, eu não quero aqui desmerecer ninguém, mas ele está acostumado com o apoio da Carla Zambelli, ele está acostumado com o apoio da Via Kicis, que são deputadas que eu respeito, que tem o seu papel, o importante papel, mas eu não sei apoiar ninguém assim, de comprar pacote fechado, de aplaudir tudo o que faz, tudo o que fala, de endeusar, entendeu? Como é que você veste a camisa do outro sem poder garantir a postura dele a todo tempo, né? É, então assim, eu observei muito o candidato Sérgio Moro, que é um homem que eu respeito por sua história, pelo trabalho precioso que prestou a nação, pelas perseguições que sofreu e ainda sofre, mas até por ter se coligado com esse grupo, a própria aproximação do ex-juiz Sérgio Moro com o MBL, antes dos áudios, tá? Para mim já foi um sinal muito negativo, entendeu? Eu falei, será que ele não enxerga, um homem que foi juiz, um homem de 50 anos de idade, estou arredondando, acho que ele tem um pouco menos, mas assim, será que ele não enxerga? E ele se deixou dominar pelo Arthur de uma maneira, e o Arthur, na verdade, é dominado pelo Renan, então o Sérgio Moro se deixou dominar pelo Renan Santos, e eu não me conformo, sabe? Então eu não consigo ver, assim, aquela maturidade que a gente precisa. Então assim, eu parei para ouvir o Sérgio Moro com boa vontade, com coração aberto, mas eu não percebo nele essa condição, entendeu? Então com todo respeito aos presidenciáveis, todo respeito às suas histórias, às suas propostas, hoje eu não vejo como não apoiar o presidente Bolsonaro, mas é do meu jeito, entendeu? Até por ser do meu jeito, que eu prefiro não estar no mesmo partido que ele, eu prefiro estar numa cicla independente, que vai apoiá-lo, mas com algum grau de independência, para eu poder me manifestar, para eu poder criticar quando eu acho que é o caso. E assim, gente, vamos falar a verdade, o Senado não pode ser formado por pão mandado, desculpa o termo, entendeu? Então não importa quem é o presidente de plantão, nós temos que ter senadores com compromisso com a população, com a Constituição, com o certo, com as pautas que ele anunciou como sendo caras a ele, como sendo relevantes, e não assim para ser um pau mandado de quem está no poder, entendeu? Então assim, é importante colocar pessoas com capacidade de estarem naquela casa, seja o presidente o Bolsonaro, seja o presidente o Moro, seja o presidente o Lula, e qualquer outro, entende? Então assim, você não pode querer colocar alguém ali, ah não, porque vai ajudar o presidente, vai obedecer o presidente, mas a pessoa tem qualificação para aquilo? Imagina ainda, você sabe uma coisa? Olha, o Congresso derruba um presidente, um presidente não derruba um Congresso. As pessoas às vezes voltam tanto no Executivo e se esquecem que o pilar está no Legislativo, porque o Legislativo está ali, ele tem um poder de caçar o Executivo, de cobrar, de fiscalizar, então eu acredito, isso que você falou é muito verdade, para finalizar aqui, para não prolongar mais, é muito importante. Agora, a gente só faz um comentário. A consciência, claro. Hoje pela manhã, eu conversei, pela manhã mesmo, acho que era antes das oito da manhã, eu conversei com... Sete horas já estava trocando mensagem, aí depois conversei para o telefone com o doutor Sérgio Queiroz, não tem nada a ver com o Queiroz, tá? Não tem nada a ver com o Queiroz, que ficou famoso. É, é isso que fala. É, o doutor Sérgio Queiroz, que é da Paraíba, se filiou ao PRTB, porque também queria ter alguma autonomia, muito embora seja bolsonarista, é pastor, é doutor em direito, vai ser candidato ao Senado lá na Paraíba pelo PRTB. Pois bem, eis que eu abro as notícias de hoje e vejo que o presidente vai apoiar um outro candidato. E aí eu converso com o doutor Sérgio, eu falei, doutor Sérgio, mas por que isso? Aí tem até vídeos da família que o presidente vai apoiar na Paraíba por força do partido que ele acabou entrando, falando viva Lula, Lula lá, festejando a soltura do Lula. Então, assim, eu acho complicado, sabe? Com todo respeito, tenho amigos petistas, parentes até, não escondo isso de ninguém, respeito, mas, poxa, o presidente que foi eleito, vamos dizer assim, na onda do impeachment, também na onda da Lava Jato, vai apoiar pessoas que fizeram, que são ligadas ao PT, eu acho que teria que olhar, sabe, quem é que defende as pautas, quem é que defende mesmo a legislação, quem defende a família, quem defende a vida, quem defendeu e defende a democracia, né, então, eu acho que eu vejo dessa forma, mas, nem todo mundo pensa da minha maneira, e, eu respeito isso também, né, acredito que a chapa do presidente e do ministro Tarciso deve lançar um candidato ao Senado, e, e, democracia é isso, né, eu, quando decidi apresentar a minha pré-candidatura, e buscar uma sigla que me garantisse essa, essa candidatura, eu decidi, pela minha convicção, pela minha reflexão, pelo compromisso que eu tenho com a população, quem quer apoiar, apoia, não pedir licença para ninguém, não pedir apoio para ninguém, porque eu acho tão engraçado, as pessoas vêm nas minhas redes e falam assim, não, você não vai ser a candidata, né, o candidato vai ser beltrano, vai ser fulano, vai ser não sei quem, não, peraí, gente, se essas pessoas serão candidatas, é o direito delas, né, mas eu pretendo me candidatar, então, eu sou pré-candidata, independentemente de quem venha, entendeu? O Thiago Reis colocou aqui, o Bolsonaro vai apoiar outro candidato, porque você tinha falado que ia votar no Moro, ué, não, eu falei que eu ia ouvir, né, porque eu acho que é, é muito importante a gente avaliar, sabe, dar espaço para as pessoas se manifestarem, e eu realmente acompanhei muito as falas do Moro, as entrevistas, por toda a história dele, né, mas eu acho que ainda não é o momento dele, pelo menos... eu vou falar da terceira via, né, eu também super defendi a terceira via, mas não existe, não temos terceira via, eu acredito... Não, não aconteceu ainda, né, se surgir aí até agosto, mas eu não sinto que tenha surgido, tá, não quero aqui desmerecer nenhum candidato, mas eu realmente não sinto, e a batalha vai ser... a batalha vai ser água, né, nós temos aí a esquerda vindo forte, então a gente tem que fortalecer do outro lado também. Exatamente, eu concordo com você. Janaína, para não tomar o seu tempo, eu só quero dizer que eu te agradeço muito por esse bate-papo, é muito bom a gente conversar com quem fez parte da história, né, daqui a alguns anos o meu filho vai pegar livro de história e vai ver o seu nome lá, olha... só quero ver a versão que ele vai ler, eu só quero... É isso, eu tenho 7 anos, meu filho de 3, é muito legal esse contato, eu fico muito feliz da sua participação. Eu agradeço. E olha, se anime a política, pode falar. Se anime, se anime a sair candidata esse ano, né, o Estado precisa, o país precisa, de mulheres preocupadas com a sua nação, com o seu povo, então se anime, né, pensa aí. A gente tem exemplos como você aí que, assim, enche a gente de orgulho, eu acho que eu falo, independente do espectro, Janaína, quando eu vejo uma mulher que se posiciona, eu olho assim e falo, meu, é disso que a gente precisa, porque posições diferentes se contradizem, eu posso ter uma visão, você ter outra, a gente entrar no embate aqui ou chegar numa conclusão ou brigar de vez, né, são os dois caminhos que a sociedade tem, de quando diverge nos pensamentos, mas eu já tenho a visão de que quando a gente diverge, a gente tem mais chance de acertar do que quando a gente concorda, porque cada um vai pegando um ponto daqui, um ponto dali, e a gente fala assim, ó, acertamos, agora a gente consegue agradar um lado e agradar o outro, porque a gente vive numa democracia, a gente vive num cenário de que as pessoas são diferentes, né, não dá para eu entender o que eu acredito, mas dá para eu me somar quem acredita junto comigo em determinada pauta. Então, quero te parabenizar, não deve ter sido fácil tudo o que você enfrentou até agora, isso já é uma vitória, né, independente do que as urnas vão dizer, porque a gente não sabe, né, o Brasil mudou muito, mudou muito, eu acho que esse período pós-pandemia, assim, ele revolucionou a questão política e eu tenho muita esperança de que as pessoas votem corretamente, que mulheres, comece a apoiar mulheres, porque a gente tem muita essa aversão, né, na questão política, não temos nomes fortes suficientes para comportar o Brasil inteiro, que eu quero dizer, temos sim alguns nomes que merecem, aqui já foram citados, tem Carla Zambelli, que quando a gente pensa aqui é um nome forte, tem a Ana Campanolo, tem você de referência feminina, mas que está indo para a parte do Senado, a gente também precisa pensar em Senado e pensar nos deputados federais, e eu espero que a gente tenha uma inovação, porque renovação eu não quero, porque a gente falou tanto em renovação, renovar aquilo que era velho e você só atualizou, deu um update, eu não quero isso para o Brasil, eu quero inovação, e eu espero que você faça parte disso e outras mulheres também, porque essa convergência eu tenho certeza que a gente vai encontrar no diálogo, na luta e no posicionamento, e isso é uma coisa que me chama muito a atenção porque você tem posicionamento e eu espero que outras mulheres, independente da ideologia que se levantem com posicionamento. Então venha, Jaqueline. Eu venho. Quero te agradecer muito, Janaína, pela participação. E, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres. Então é isso. É isso. Preparem-se, acreditem em vocês, muitas vezes a gente não acredita na gente, a gente se joga para baixo, se preparem, se cuidem, procurem se exercitar, eu acredito muito no poder do exercício, não só para o corpo, não só para a estética, mas para a mente, entendeu? E se amem, amem o seu próximo, procurem fazer o bem, porque eu acredito também no ciclo virtuoso, quando você faz o bem, quando você busca o bem, o bem volta para você, e na medida do possível, participem da vida coletiva, da vida em sociedade, da vida política, porque nós precisamos de bons quadros, tem aí até dia 2 de abril para fazer uma filiação, eu como advogada sempre prefiro contar com o prazo a menos, dia 31 de março, então, para afiliar, para poder, se decidir, candidatar lá em agosto, ter cumprido esse requisito legal, tá bom? Então, se animem, venham, e aí, Jaqueline, pensa e depois, depois você anuncia aí, se você sai candidata esse ano, tá bom? Obrigada, meu amor, viu, pelo diálogo, gostei muito de te conhecer, Deus te abençoe, dê saúde para você, para o seu filho e para todos os seus seguidores, viu? Gente, olha, obrigada, pessoal, vou encerrar aqui a live, curta, compartilhe, e reflita sobre política, a gente debatendo política, a gente constrói uma sociedade melhor. Então, estou encerrando aqui, fiquem com Deus. Obrigada, linda!